E vai até Londres agora, as notícias da guerra chegam da Europa com o nosso analista de sênior internacional, Américo Martins. Oi, Américo, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todos. A Rússia voltou hoje a ameaçar usar bombas nucleares no conflito contra a Ucrânia. O Dmitry Medvedev, que é braço direito do presidente Putin, ele mesmo já foi presidente da Rússia no passado e hoje tem um assento no Conselho de Segurança do país, disse que se houver qualquer intenção do Ocidente de fornecer algum artefato nuclear para a defesa da Ucrânia, a Rússia agiria de maneira a atacar a Ucrânia com uma bomba similar. Ele também disse que essa guerra, que já dura mais de um ano, pode chegar a durar mais de uma década pelo andar da carruagem dessa guerra. Uma guerra de atrito nesse momento. Então, Moscou aumentou muito a retórica, voltou a usar essa ameaça aí de uma bomba nuclear. É sempre o Medvedev que faz essas considerações. Ele virou ali uma espécie de cavaleiro do apocalipse do presidente Putin. Ele sempre faz ameaças nesse tom, voltou a dizer isso hoje, Colombo. E aí